O lua nova, cadê a lua cheia? O lua nova, cadê a lua cheia? Mas os griôs já estão chegando e vão deixar rastro na areia Aí, a benção a toda, a todo e todas mais velhas A todos os mestres griôs que ajudam em minha formação E assim iniciamos a aula de hoje Estamos aqui também aprendendo a contar história Através da arte, da fotografia, através do cinema Então, eu sou um aprendiz griô Sou contador de história Sou historiador Estou me formando, né? Historiador Licenciatura, professor de história E conto história também através da fotografia Através do cinema Através da oralidade E assim iniciamos nossa aula de hoje Vamos continuar, né? No tratamento de imagem Vamos aprender algumas funções, né? Que o programa Lightroom Ele nos oferece Então, vamos agora aqui para a tela, né? Vamos abrir o programa O programa aqui já está aberto com a foto A nossa última foto, né? Que a gente trabalhou na aula passada Vamos selecionar agora Outra foto para a gente trabalhar Essa foto aqui Então, essa foto aqui da Lua Você aperta na letra L Você consegue escurecer E não escurecer na tela Então, você observar a sua foto Então, é Aqui foi uma foto que eu fiz, né? Uma foto da Lua Eu contei um pouco sobre a história Que eu fiquei servindo como comida de moriçoca Pelo um período de tempo Que eu errei o horário da Lua Mas, consegui fazer a foto, né? Então, vamos fazer essa foto Vou redefinir aqui Então, a foto crua em Raul É essa Um pouco diferente, né? Vamos lá Então, pelo Instagram aqui, né? A gente está mostrando para vocês o Instagram Só para vocês terem também como base O que eu falei É importante a gente conhecer Conhecer um pouco das regras Desses padrões E das ferramentas que podem auxiliar a gente Mas, o mais importante é o seu olhar Então, a gente está mexendo na foto aqui A gente está vendo o que está acontecendo Não precisa estar toda hora olhando lá para o Instagram Ver o que ele está dizendo que é certo É uma forma de você ter a leitura Então, ele está me dizendo que a foto está escura Mas, eu também estou vendo que a foto está escura Beleza Então, a gente está falando mais ou menos a mesma coisa Isso já é um avanço, né? Então, eu vou, como a foto está escura Eu vou aumentar a exposição Que é a luz, né? Então, aqui eu vou aumentar a minha exposição Vou ter aqui um ponto Beleza? Então, esse um ponto Ele já me dá luz aqui nas árvores Que estava bastante escura Mas, deixou também a minha lua parecendo sol Que essa também é a minha intenção Então, eu vou no contraste Vou aumentar um pouco do contraste Que eu também já diminuo um pouco da luz, né? Está vendo? Eu tiro o contraste Fica a foto cinza Não faz muito sentido Você bota o contraste todo Fica muito contrastado Fica bastante escuro Então, eu vou aumentar aqui um pouco Que aí eu já diminuo um pouquinho Da luz É que o realce O realce trabalha com as luzes mais fortes Eu vou abaixar ele todo aqui Vocês vão perceber Que ele está O ponto mais forte É ali a lua Então, eu vou descer O meu realce Porque eu quero uma lua Eu não quero um sol Né? Beleza? Desci o meu realce As sombras Eu vou aumentar Porque eu tenho que Eu tenho que tirar Está escuro Eu não quero essa parte Tão escura Então, aqui eu vou aumentar Quando eu aumento Vocês podem perceber Que as partes escuras Vão ficar um pouco mais claras Então, minha ideia É justamente essa Os brancos Eu Eu vou Tirar um pouquinho Do branco Beleza? O preto eu vou tirar um pouquinho Que vai ficar um pouquinho mais escuro Porque eu também ganho contraste Quando eu tiro o preto Beleza? Aí temos textura, né? Se eu tiro a textura toda Fica sem definição E se eu coloco toda também Aumento a textura toda Eu ganho também granulada Então, eu ganho muita definição Então, minha intenção também Não é nenhum Então, eu vou aumentar Só um pouco a textura A claridade Eu vou aumentar quase nada E desembaraçar Eu vou aumentar ele um pouco Vou tirar ele aqui do zero Que ele vai dar uma escurecidinha De leve Pronto A vibração Eu vou aumentar Porque eu quero dar Ressaltar um pouco as cores, né? Então Aqui se eu aumento toda Não fica uma coisa interessante Se eu diminuo também não Então, eu vou dar uma vida Um pouquinho nas cores Não tanto E 32 Tá o bicho Saturação Eu não vou mexer na saturação Então, aqui Essa aba aqui É a aba do básico, né? Aqui foi Quase tudo Eu não mexi Na Não mexi na temperatura Que eu vou mexer agora Então, lembra Que a gente tem que conhecer A regra pra quebrar? Então Eu vou usar o balanço de branco errado É exatamente isso Eu vou Deixar aqui Falei que gosto de foto quente Mas essa foto Em específico Eu vou descer aqui Pro azul Porque eu quero deixar O meu céu mais azulado Então Eu vou descer Acho que pronto Acho que tá bom Desci meu azul O céu já deu azul Pro ladinho ali Beleza Beleza Eu vou fechar aqui O meu básico Vou vir aqui na aba HCL E aqui Você mexe na matiz Saturação E luminância A matiz Você vai mexer Na Vamos dizer Que fosse a essência Da cor Então Eu posso Transformar A cor Então se eu vir aqui No azul Na matiz Do azul Eu aumento A matiz É que já mudou Completamente A cor Essa não é minha intenção Não vou alterar A cor Mas aqui o verde Eu vou Eu vou dar uma mexida No verde Eu boto a matriz Pro lado esquerdo Ou pra dentro Então eu vou aumentar Um pouco aqui Pra deixar Esse verde Um pouquinho mais Mais intenso É Tá Parapá Aqui o azul Dá saturação Então Eu vou estar Forçando um pouco Mais esse azul Além do que A gente tem aqui De azul Ele vai ficar mais forte Então é isso Que eu vou estar fazendo Vou aumentar O meu azul Mais Mais ou menos Deu Uma forçada No azul Beleza Aqui tem Um laranja Onde é que tem Laranja Não Beleza O azul foi Aqui Aí tem a luminância A luminância Você vai Dar mais luz Pra cor Ou deixar Essa Essa Cor Um pouco mais Opaca Com menos luz Então aqui Pro seu aumento A luminância O meu azul Tá vendo Fica mais claro Mas como tá A noite Eu vou deixar Esse azul um pouco Um pouco Mais escuro Um pouco mais escuro Beleza Que foi Bora aqui Pra aba Detalhe Em detalhe A foto Ela foi tirada Em 500 De iso Então ela deu Uma granuladinha Tem um granulado Aqui Então eu vou diminuir Esse granulado Na luminância Redução de ruído Luminância eu uso Geralmente até 30 Assim Estourando Se eu aumentar Ela toda Ela vai tirar Toda definição Da foto Você acaba O granulado Mas a foto Fica Fazendo uma pintura Isso não é legal Então Eu vou Aumentando Minha luminância Aqui aos poucos E ver Até onde Mais ou menos É aceitável Vou deixar Aqui Mais ou menos 25 25 Pra mim É legal Pronto Aqui foi Detalhe Agora Outra coisa Importante Transformação Caso sua foto Esteja Um pouco torta Então você pode Consertar Essa foto Aqui Você vem aqui Em girar Então aqui Você vai alinhando A foto Ou tem as opções Aqui Que é Automáticas O programa Corri Você vai Automático Ele vai fazer O ajuste Que acha necessário Você vai em nível Ele vai ajustar Também Então ele faz O programa Faz esse ajuste Como o fotógrafo Estava com o tripé Teve uma hora e meia Lá Das muriçocas Se divertindo Com ele Então O fotógrafo Conseguiu alinhar A foto Está alinhada Então Eu não vejo Essa necessidade Então aqui A gente já pode Já consegue ver Esse resultado Do antes e depois Você apertou Barra Você segurou Ele vai mostrar o antes Você solta E mostra depois Então aqui Já dá pra dar Uma diferença Grande Então assim Isso foi possível Também Que eu estou trabalhando Com a foto Ela em RAW Eu vou pegar Essa mesma configuração Que eu fiz aqui E vou passar Pra foto em JPEG A gente vai ver A diferença Que dá Então aqui Eu cliquei Na foto Que eu acabei De tratar Vou segurar Contro E apertar Na outra foto Que é a foto em JPEG E vou vir aqui Sincronizar Aqui ele vai Todos os ajustes Que eu fiz Na foto De luz E cor Ele vai Passar Pra outra foto Sincronizar Aí Sincronizou E agora A gente vai ver O JPEG Com a mesma Configuração Então assim Dá pra A gente perceber Que o JPEG Ele não dá Tanta possibilidade De tratamento De imagem Que a gente Merece Que o HAL Dá Então a mesma Configuração Que tá Aqui No HAL É a mesma Configuração Que tá no JPEG E olha o resultado Que ele deu Pra gente Então dá pra A gente comparar Aqui as duas Imais Se seleciona As duas Aperta a letra C No computador O programa Vai fazer Essa comparação Ele tá carregando Aqui a imagem Tá um pouco Um pouco Bem Bugado Aqui assim Porque o programa O computador Tá no processo Dele Essa seria As duas Imagens Deixa eu Cliar Então A imagem Em HAL E a mesma Configuração No JPEG Então Elas São arquivos Que entregam Resultados Totalmente Diferentes Então Fotografe Em HAL Você tem a opção Fotografe Em HAL Que na Na pós Na tratamento De imagem Você vai ter Muito mais opção Pra recuperar Sua foto Pra ajustar Coisas Que você Não pôde Ajustar No momento Então Bora Voltar Aqui Pronto Voltamos Com o modo Revelação Eu vou Redefinir A foto E já Tá Porque não Ficou Nada legal E Vamos Pra mais Uma foto Aí Você pega E fala Ah Professor Mas aí Também Fica fácil Você tem Câmera Boa Você tem Computador Aí Fica fácil Fazer E tratar A foto É tranquilo Quero ver Você fazer Isso no celular Pronto Aí Vai Bora Agora Testar O programa No celular Bora Lá Então Bora Aqui Comigo Aí Abriu O aplicativo Keylight 1 É Aí Tipo Assim Não vai mudar Muita coisa Do que Do que Ele oferece No computador E Aqui Que eu to Com a versão Gratuita Ele cobra Um valor Pra ter A versão Paga Que tem Mais elementos Mas beleza Tô aqui Na área De biblioteca Onde eu vou Selecionar Minhas fotos Eu vou aqui Tudo Pra ver Todas as fotos E aí Eu vou Selecionar Uma fotinha Aqui Uma fotinha Beleza Aqui tem Duas fotos Que eu gosto Bastante Beleza Vou trabalhar Com essa foto Aqui Outra coisa Quando Eu falo Como não fala Fotografia Trata Foto Fotografia A gente Sair Do Convencional Então Choveu Uma poça D'água Na rua Já inverteu O olhar Você já consegue Chamar mais atenção Então Aqui A gente tem Algumas opções Que são pagas Seletivo Seletivo Recuperação Que são ajustes Locais Que você quer Selecionar Só uma parte Da foto Quer aplicar Um efeito Só numa parte Da foto Então Beleza Eu venho aqui Em cortar Nessa opção Cortar Eu já consigo Girar a foto Pra deixar Deixar ela Mais Mais reta Aí aqui Vai Do Vai do Seu olhar Você pode Fazer com Seu olhar Aqui em cima Você tem Um botão Onde você Você volta Nessa setinha Que eu perdo Cortar e girar Você volta Caso você fez Alguma coisa Errada Você desfaz Aqui embaixo Ele vai te dar Algumas opções De corrigir Que ele vai Corrigir Automático Eu apertei Ele já faz Um orientação Que você pode Girar a foto Inverter A posição Da foto O lado Agora A poça Aqui Já dá uma bugada Na cabeça Bora trabalhar Com a foto Assim De cabeça Pra baixo E dá outra Outra perspectiva Fica como Parecendo que O certo Fosse o reflexo Mas é o contrário Então beleza Trabalhar aqui Certo Depois a gente Inverte a foto Aí Ali do lado Direito Depois você Fez o que Você quis Você Dá o ok Aqui você tem Automática Ele vai fazer Uma correção De luz Automática Eu não aconselho Não uso Você clica aqui Em luz Ele vai aparecer Aqueles canais Lá que a gente tem Lá em cima Lembra? No computador Exposição Contraste Então nessa mesma pegada Então aqui Exposição Vamos Vou aumentar aqui Um pouco Da luz Não tanto Aqui pra mim é suficiente Vou aumentar o contraste Realce Eu vou tirar O realce Porque o realce Tá mexendo No céu E eu quero O meu céu O azul Mais forte Sombras Eu vou tirar Um pouco Da sombra Bem pouco Branco Eu vou Reduzir o branco O preto O preto Aqui eu vou dar Uma diminuída Pra mim Um pouco De contraste Pronto Então aqui A nossa aba De luz Já foi Nossa configuração De luz Se a gente segura Na foto Aperte Segura Ele já mostra O antes E o depois A gente já alterou Na foto Então aqui do lado A gente tem O próximo Que é A temperatura Da foto Que é o balanço De branco Então a opção Ali é original Automático Personalizado Essa foto Ela tá Ela Ela não tá Ela foi tirada Com a câmera Do celular Então o celular Tá tirando De alta Pega Mas beleza Aí aqui Eu vou mexer Pouquíssimas Coisas O balanço De branco Pra mim Tá ok Não quero Na verdade Eu quero Ela um pouquinho Mais quente Bem pouco Eu gosto De foto Quente E Eu vou Aumentar A vibração Porque a gente Tem bastante cores Aqui Nessas casas Coloridas Tem o céu Então Eu quero Deixar mais vibrante Essas fotos Eu posso Vim aqui Em mistura Aqui em cima Clico em mistura E aí Ele vai me dar Opção Pra eu mexer Em cada cor Separada Então Eu vou mexer No azul Eu quero O azul Aqui Se eu mexer Em matiz Eu vou mudar Esse azul Que não é A minha intenção Transformar Esse azul Em outra cor Mas Pode ser A sua Eu vou mexer Só na saturação Do azul Se eu tiro Ele fica Como eu falei Que eu quero Ele mais forte Né Não assim Eu acho Exagerado Tudo demais Sobra Né Ninguém quer A sobra Então aqui Aumentei Aqui a saturação Já dei Mais uma vida A luminância Eu posso Se eu aumento Eu vou Dar mais luz Pra esse azul Então o azul Vai ficar mais fraco Essa também Não é a minha intenção Eu vou deixar Aqui no Vou deixar no zero Quando você clica Duas vezes Você fez Aumentou a luminância Se você quer deixar no zero Você clica duas vezes Em cima Desse Desse marcador E aí Ele volta pro zero Aqui eu vou em concluir Aí beleza Do lado aqui Do balanço de branco A gente tem outra opção Que é essa opção aqui De efeitos Então ok A gente vai ter lá Aquela parte de textura Né Deixar mais definido Com menos definição Eu vou aumentar um ponto Um pouquinho A textura E a claridade Pronto Aqui a gente já pode ver O antes E o depois O desembaraçar Aí você pode fazer Um teste Quando você tira ele todo Fica horrível Você coloca todo Também fica horrível Então aí tem que ter O equilíbrio Eu vou aumentar ele Um pouquinho De nada Aqui Quatro Tá perfeito Tem aqui E vinheta Eu não uso Eu não uso Vai passar a opção Você puxa pra cá Você faz uma vinheta Escura Né Vinheta preta Pra cá Você faz uma vinheta Uma vinheta branca Né Você pode Botar ali Quando você faz A vinheta Você vai centralizar O foco do olhar Mais pro centro Da foto Então Mas Eu não acho legal Então Eu não uso Vinheta Aí do lado Aqui você vai ter Detalhes Que aí você vai ter Lá aquela parte De redução De ruídos A minha foto Ela foi feita De dia Então Com bastante luz Então Ela tem Quase Nada De ruído Né Então Aqui eu uso ISO 100 Então Eu não preciso Usar Mas É Fica aqui Pra gente A dica Né É aí Detalhes Então Só pra gente Ver Aqui Tem aqui Redução De ruído Seu aumento Ele Vai Dar Ele vai Tirar Detalhes Da Foto Que Essa Também Não é A intenção De E Também Não é Minha intenção Então Não Reduzir Ruído Porque Eu não Estou Ruído Pra isso E Aqui Também Ele vai Acrescentar Detalhes Da Foto Caso Sua foto Esteja Com Pouca Definição É Beleza Basicamente É Isso Que A gente Usa Aqui Tem Algumas Coisas Pra Lente Correção Do Perfil Da Lente Remover Desvio Cromático Ele vai Fazer Algum Ajuste Na No Resultado Que A lente Dá Na Distorção Que A lente Dá E Aí É Isso Aqui Tem Algumas Predefinições Que Alguns Ajustes Prontos Alto Contraste Detalhe Vivido Fosco Eu Também Não Uso Também Não Recomendo Mas Fica Aí Pra Vocês Fazer O Teste Aqui Eu Vim Fechar É Uma Coisa Que Eu Quero Então A Minha Fota Pronta Antes Ou Depois Eu Gostei Do Resultado E Aí Beleza Agora Eu Quero Exportar Minha Foto Como É Que Eu Faço Isso Você Tem Aqui Em Cima Esse Botão Esse Símbolo Aqui Compartilhar Direto Pra Alguma Rede Social Pra Algum Amigo Qualquer Pessoa Né Então Você Aí Quando Você Aperta Ali Compartilhar Vai Aparecer As Opções Né Você Pode Enviar Pro Whatsapp Direito As Redes Que Você Tem Então É Super Fácil E Prático Né Então Só Mostrar Mais Uma Uma Opção Que Você Tem A Camerazinha Aqui Que Seria A Câmera Né Então Na Câmera É Aqui A Nossa Arapuca Aqui Filmando Na Câmera Você Tem Aqui Em Cima DNG Eu Tô Clicando O JPEG Então Quando Você For Tirar Essa Sota Você Liga Aqui Pro DNG Que Vai Ser Esse Arquivo Em RAW Né Que Vai Ser Esse Arquivo Com Desculpa Você Poder Trabalhar Suas Fotos E Você Tem Aqui No Automático Ou Profissional Que Aí Você Vai Ter Esse Controle Sobre ISO Sobre Balãs De Branco Então Você Vai Ter Mais Autonomia Sobre Resultado Sua Foto Então Então É Isso Então É Isso Pessoal Esse É O Programa Lightroom E Que A gente Pode Usar Tanto No Computador Tanto Ele No Celular Então Use A Criatividade De Vocês Colore O Céu Use E Com Consciência Faça Com Consciência É E Com Sentimento A Importância Né De Colocar O Sentir Porque Você Tava Colocando É Você Né Um Pouco De Você No Que Você Está Fazendo Porque É Todos Nós Sentimos Mas Eu Não Posso Sentir O Que E Como Você Sente Então Isso Lhe Torna Único Isso Vai Tornar A Sua Arte A Sua Fotografia Então Pessoal Essa Foi A Nossa Aula De Tratamento De Imagem As Aulas São Curtas Infelizmente Nosso Tempo É Curto E Tem Muita Mas Muitas Possibilidades No Tratamento De Imagem A Minha Intenção É Despertar A Curiosidade De Vocês Que Vocês Possam Buscar Mais E Teste Teste Experimente Fotografia A Arte Da Criação E Tratamento De Imagem É Uma Arte Que Você Começa Você Pega Gosto Você Vai Embora Então É Isso A gente Despertar Essa Curiosidade Vamos Ter O Encontro Presencial Dia 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 12 Dia 12 Eu Vou Estar Podendo Ter Essa Troca Com Vocês Porque Eu Sinto Falta Desse Calor Humano Da Roda De Colocar Realmente O Conhecimento Na Roda Que O Conhecimento Se Elabora Na Roda Então É Bastante Importante Essa Troca Então Eu Queria Agradecer Vocês Por Ter Me Aturado Esses Dois Encontros De Fotografia Ou De Tratamento De Imagem Espero Que Vocês Gostem Pensei A Aula Desde Do Início Quem Está Começando Eu Sei Que Tem Pessoas Que Já Tem Conhecimento Que Já Dominam Também Essas Ferramentas Mas Tem Tem Pessoas Que Estão Começando Então Quem Já Domina Junta Aqui Com Quem Está Começando E A 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 Também Também Os Nossos Saberes Deixar Um Recado Para Vocês Quem Quiser Acompanhar Mais O Nosso Trabalho Pode Me Seguir Na Minha Rede Social No Instagram Que Aí Vai Estar Vendo As Produções Que Eu Estou Fazendo Tem Também O Instagram O Youtube E O Facebook Da TV Griot Então Todas Produções Dos Jovens Que Compõem Essa Web TV Cine Clube De Jovens Está Sendo Lançada Né Nessas Redes Sociais Já Tem Muita Produção Lá No Youtube Da TV Griot Então É Isso Meu Instagram Willam.dejan Então A gente Se Despede Como Ele Chegou Com Essa Força Com Mais Uma Cantiga Que Eu Aprendi E Aprendi Em Minhas Caminhadas Também Nos Terreiros De Jarei Então Peço A B Se A Permissão Para Tirar Essa Cantiga Aqui Né Eu Já Vou Me Embora Mas Eu Não Posso Demorar Mas Quando Precisar De Mim Me Chama Oh Por Favor Manda Me Chama É Isso Quando Precisar De Mim Me Chama Por Favor Mande Me Chamar Música 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 Legenda por Sônia Ruberti